E na visita do presidente Lula a Cuba, Ana, foram fechados vários acordos de cooperação, o que revela uma parceria estratégica entre os dois países. Pois é, Roberto, apenas na área de saúde há previsão de troca de conhecimento sobre doenças, vacinas e biotecnologia. Mas não para por aí não. Vamos saber em mais uma reportagem do enviado especial Pablo Mondin. Parceiros comerciais, Brasil e Cuba também compartilham conhecimento. Em Havana, os dois governos assinaram acordos de cooperação para a troca de tecnologias. Na área da saúde, a parceria prevê conhecimentos em doenças crônicas, vacinas, biotecnologia e biodiversidade, doenças transmissíveis e desenvolvimento de produtos inovadores. A Fiocruz e a BioCuba Pharma também vão produzir medicamentos contra Alzheimer e no tratamento de anemia por insuficiência renal e leucemia. O acordo também prevê regulamentação sanitária entre a Anvisa e a Agência Cubana de Vigilância Sanitária. A importância desse acordo é que o Brasil se beneficia de algo, de um conhecimento de ponta que Cuba desenvolveu. Investimentos de anos foram feitos nessa área, então será possível nós avançarmos. E como eu disse, desenvolvimento conjunto, o Brasil com a sua expertise em pesquisa clínica e a sua capacidade de produzir em escala, que o Brasil tem uma boa base para a produção nessa área, em laboratórios públicos e em laboratórios privados. Na área da ciência e tecnologia, a troca de conhecimento será em biotecnologia, bioeconomia, biorefinarias e biofabricação, energias renováveis, ciências agrárias, soberania e segurança alimentar, clima e sustentabilidade e redes de ensino e pesquisa. Nós vamos retomar o memorando de entendimento que é de 2002, a última reunião foi em 2010 e nós queremos retomar não só na área do complexo industrial de saúde, mas em outras áreas mais abrangentes, como é da bioeconomia. A gente pode objetivamente desenvolver e aprender, é dialética essa relação. A gente aprende e a gente também, aquilo que a gente tem mais expertise, a gente oferece, aquilo que eles têm mais expertise, a gente procura desenvolver conjuntamente numa lógica de cooperação e de parceria saudável, né, que faz com que a gente enfrente soluções para o Brasil e para a Cuba. Líder mundial na produção de alimentos, o Brasil também pode ajudar a Cuba na segurança alimentar, com tecnologia para a produção de sementes, material genético, bioinsumos e fertilizantes. Conhecimentos que devem ser compartilhados pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Nós estamos retomando o intercâmbio, principalmente na área da agricultura familiar. O tema da genética de espécies agroalimentares, bioinsumos, alimentação animal, agricultura de conservação, os sistemas alimentares tradicionais, fertilizantes, agricultura periurbana, agroindústria, acesso à água.